Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo do GD e hoje galerinha, hoje como vocês podem ver aí no título, é como ganhar o prêmio totalmente grátis E cara, é mais que isso, se você quer saber como ganhar o prêmio totalmente grátis e muito mais, fique até o final, não pula o vídeo porque eu vou explicar tudo direitinho E se você perder qualquer parte galera, já era, você não vai conseguir, então não pula o vídeo, fica até o final e vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos começar a conversar Como vocês podem saber galera, o prêmio, só o prêmio é 250 Robux e você consegue colocar Robux a partir de 30 reais que é 450 Robux, certo? Então, fora que além do prêmio, eu tenho diversos, diversos Game Pass, tem o prêmio, tem o pack de música, tem o pack de carro Que dá esses carros aqui ó, que são muito maneiros, esses carros são muito maneiros mesmo Esse aqui, se eu não me engano é parecido com o Tesla, esse carro aqui é muito maneiro galera E tem uns aqui também ó, que são os carros do prêmio ó, certo? Esses aqui ó, por exemplo, esse aqui é do carro do prêmio, vamos pegar ele, vamos dar uma voltinha com ele rapidinho Esse aqui é um dos carros do prêmio e cara, o prêmio também te dá direito a algumas roupas exclusivas apenas pro prêmio E também casas né, casas, essa aqui eu acho que não é do prêmio não Deixa eu ver, essa casa aqui eu acho que é do prêmio, essa aqui da frente Vamos pegar uma casinha do prêmio, pra vocês verem Vamos pegar uma casa do prêmio aqui ó Ó, ó, vamos pegar um casão maneiro, bem maneiro Vamos pegar esse aqui de 3 andares Essa casona aqui é maneira galera Essa casa é maneira E infelizmente, essas casas, esses carros e essas roupas, vocês só conseguem ganhar se você tiver o prêmio E não é todo mundo que tem condição de ter o prêmio né galera, não é todo mundo que tem condição Eu sei disso, não é fácil Mas, eu vou dar uma dica extraordinária pra vocês conseguirem o prêmio totalmente grátis galera Totalmente grátis Mas, antes de eu contar galera, se você não for inscrito, se inscreva no canal E deixa o likezão aí no vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Deixa o likezão E, como de costume, a gente vai fazer o desafio dos 3 segundinhos agora E o que vocês tem que fazer nesses 3 segundinhos galera? O que vocês tem que fazer? Vocês tem que se inscrever no canal, caso você não seja inscrito Deixar o likezão pra ajudar na divulgação E, ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo, mais nenhuma novidade Porque eu vou procurar sempre trazer novidades pra vocês De como conseguir as coisas totalmente grátis Apenas com alguns bugs que saem lá no TikTok E eu vou ajudar vocês com isso, tá bom galera? Então, se você quer ter Robux grátis Se você quer ter Premium grátis Cara, se inscreve no meu canal Tá esperando o que? Se inscreve e ative o sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Porque eu sempre vou trazer isso pra vocês E também vou trazer algumas historinhas Caso vocês queiram, né? Então, vamos lá Chega de enrolação O método é o seguinte, galera Eu vou escolher uma pessoa Pra dar o total de mil Robux Eu vou depositar mil Robux na conta de vocês Mil Robux Então vocês vão conseguir, além de comprar o Prêmio Comprar qualquer outra Game Pass que vocês quiserem, tá bom? Qualquer outra Game Pass Basta vocês comentarem Eu vou escolher um comentário Pra dar o total de mil Robux Totalmente grátis Então, caso você queira participar Comenta aí Deixa o likezão Compartilha pros seus amigos Pros seus amigos também participarem E é isso, galera Esse é o vídeo de hoje É mais pra dar a chance de vocês terem Robux Totalmente grátis, tá bom? Sei que todos não tem condição Nem todos tem Então, eu tô dando essa chance pra vocês Comentem aí embaixo Que eu vou escolher um comentário, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui